O município de Viçosa recebeu o programa Justiça Itinerante. Milhares de pessoas do município de Viçosa e regiões vizinhas da zona da Mata Lagoana lotaram a escola estadual Joaquim de Egues na última semana para participar do programa Governo Perto de Você e do projeto Justiça Itinerante. A ação disponibilizou diversos serviços gratuitos à população do Vale do Paraíba. Juntos há 24 anos e pais de dois filhos, dona Valdirês e seu Aloísio oficializaram a união no mutirão. Para ela, casar sempre foi um sonho. Foi a melhor coisa que trouxeram para cá para a nossa cidade. A senhora está muito feliz? Muito feliz. É um sonho casar hoje? Um sonho realizado. Esta é a terceira vez que o projeto Justiça Itinerante se une ao programa Governo Perto de Você em cidades do interior do Estado. A primeira vez foi no município de Santana do Ipanema em fevereiro e a segunda na cidade de Porto Calvo em outubro passado. Além do casamento coletivo que atendeu a 150 casais, a equipe do projeto do Poder Judiciário também viabilizou a emissão de mais de 400 segundas vias de certidões de nascimento. O desempregado Emerson Silva dos Santos aproveitou a oportunidade para renovar a documentação, que já estava bem remendada. O documento estava bem antigo, aí eu vim fazer outro.